Música Olá, você está assistindo Destino Portugal? Hoje é um passeio com muito verde! Hoje é um passeio destinado às principais serras do país. Para começar, sejam muito bem-vindos à Serra de Arouca! Música 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 Só que antes de explorar a serra, vamos visitar a principal localidade daqui. Sejam muito bem-vindos à Arouca! Música 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 E aqui na vila, a principal atração é sem dúvida nenhuma, o Mosteiro de Arouca, que foi fundado na primeira metade do século X. Música E conhecida a vila de Arouca, vamos agora desbravar a serra da melhor maneira, caminhando pelas entranhas da Serra de Arouca, pelos famosos passadiços do Paiva, que percorre em todo o leito do Rio Paiva, destino Portugal, Serras do Paiva. Vamos lá caminhar e muito, porque são nove quilômetros de caminhada, aqui pelos passadiços do Paiva. Música 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 O trem é bonito, mas cansa viu? Música 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 E vale lembrar que os passadistas do Paiva, em 2016, no World Travel Awards, ganharam o prêmio como destino turístico mais inovador da Europa. Música Música Bom, e com esta caminhada de quase nove quilômetros, encerramos o nosso passeio pela Serra de Arouca. E encerramos também o primeiro bloco do Destino Portugal de hoje. Espero que tenham gostado. Daqui a pouco tem mais Serras de Portugal para você. Não saia daí, o Destino Portugal faz uma pausa. E volta já. Música Música Estamos de volta com o Destino Portugal de hoje, explorando as principais Serras de Portugal, pá! Chegamos agora a uma serra que foi historicamente muito importante para o país. Sejam muito bem-vindos à Serra do Caramulo. Música Tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na verdade já estivemos aqui na Serra do Caramulo antes, sentados neste mesmo pedacinho de chão, na segunda temporada da série Destino Portugal, no programa de Viseu, que fica aqui ao lado da serra. Visitamos o Museu do Caramulo para conhecer a maior coleção de carros antigos de Portugal e uma das maiores da Europa. Aqui no Museu do Caramulo também tem um quadro do Picasso e um do Salvador dali, como pudemos ver, na segunda temporada do Destino Portugal. Portanto, hoje o nosso passeio não é aqui no museu, e sim ao redor, no entorno do Museu do Caramulo. Música 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 E qual a importância da Serra e da Vila do Caramulo para Portugal? É que para além de ser a primeira vila totalmente projetada, foi aqui que funcionou, durante muito tempo, um dos principais centros de tratamento da tuberculose na Europa. Inaugurado em 1920, era um complexo gigantesco com mais de 19 prédios, que atendeu mais de 2 mil doentes. Depois, com o avanço da cura da tuberculose, passou a ser desativado e hoje é um local semi-abandonado, como iremos ver a partir de agora. Música Tratava-se de um complexo gigantesco, com profissionais e equipamento de ponta, além de uma organização comunitária muito relevante para a época em Portugal. A Vila do Caramulo foi muito importante no desenvolvimento da cura da tuberculose, em todo o estudo da cura para a tuberculose, que matou milhares de portugueses até meados da década de 70 do século passado. Na verdade, tudo começou como um grande hotel. Só seis anos depois é que passou a servir como sanatório. Alguns prédios foram recuperados, outros demolidos e de um total de 19 prédios que já existiram aqui, restam seis em total abandono, como este aqui, o prédio principal onde tudo começou. Música 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 E depois do dia 25 de abril de 1974, dia da Revolução Portuguesa, já não havia muito o que ser feito por aqui, e o abandono parecia mesmo ser o principal destino desta vila que outrora foi tão importante para a história do país. O último sanatório encerrou as suas atividades em definitivo no ano de 1986. Música E conhecida esta parte peculiar da história de Portugal, chegamos ao fim do nosso passeio pela Serra do Caramulo e final também do Bloco do Destino Portugal de hoje, espero que tenham gostado. Já já tem mais, não saia daí. Até já, pá! Música Música Estamos de volta com o terceiro bloco do Destino Portugal de hoje, especial Serras de Portugal. Sejam muito bem-vindos agora à Serra da Rápida. Música 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 E a Serra da Rápida conta com uma vasta gama de atrações que vão do religioso aos esportes radicais. Vamos provar isso começando o nosso passeio aqui, no convento de Nossa Senhora da Rápida, que fica escondido no meio das árvores, na encosta sul, aqui da Serra. Música 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 E um outro lugar muito legal para se conhecer é a Quinta da Bacalhoa. É uma antiga propriedade da Casa Real Portuguesa, que é um dos palácios mais bonitos e em melhor estado da primeira metade do século XVI existente em Portugal. Música 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 E vale destacar que a Quinta da Bacalhoa é também responsável por um outro lugar incrível aqui em Portugal. Não fica na Serra da Rápida, fica nos arredores de Liria, na localidade de Bom Barral e atende pelo nome de Buda Eden Garden Park, que vamos conhecer a partir de agora, já que estamos falando sobre a Quinta da Bacalhoa. Música 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 E conhecida a parte religiosa e vinícola aqui da Serra, Vamos agora desbravar as principais praias aqui da Rápida, este pedacinho do paraíso. Para começar, sejam muito bem-vindos à praia do Portinho da Rápida. Música 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 E para provar que eu estava certo, vamos encerrar o nosso passeio pela Serra da Rápida e destino Portugal de hoje, fazendo esportes radicais para esse estamos aqui, na Vertente Natural. Música 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 E com este passeio radical pela Serra da Rápida, encerramos a nossa visita. E o destino Portugal de hoje, foi só uma pequena amostra do que a Vertente Natural tem para lhe oferecer. Acesse o site deles, pesquise, visite, porque é sensacional. Espero que tenham gostado do destino Portugal de hoje, em especial Serras de Portugal, para ficar por aqui, te vejo no próximo destino. Até lá! Música 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 Ai de bichão, ai de bichoninho, ninho, cadê? Olha o beiconzitos, cadê o bequinho? Cadê o beico? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri